Olá galera bom dia hoje é domingo vou mostrar para vocês o meu pequeno cardápio olha aqui já destantei esse panelaço aqui ó é frango na panela é tem aqui tem pedaço de cenoura mas tá uma delícia o cheiro hum é botei pedacinho de pimentão já já tá no ponto já de comer vou mostrar para vocês agora outra panelada aqui é picadinho de verdura que que tem aqui a vapor tá cozinhada vapor olha só os legumes em hoje tem pedaço de chuchu tem brócolis tem giló tem cenoura pedaço de abóbora ó que lindo que lindo tá esse panelaço aqui minha gente a vapor olha só que delícia tá vendo que eu tenho coentro tem cebolinha e cebola roxa vou mostrar para vocês mais um pouco do meu cardápio aqui sobra de pirão foi de ontem essa sobra de pirão ó ó tá uma delícia deixa eu ver mais um vou apagar o fogo vou mostrar mais aqui é feijão verde foi sobra de ontem ó então vou apagar também aqui deixa eu ver o que tem aqui arroz tá vendo o arroz como tá gostoso refogado com cenoura e alho é assim que eu faço e uma colherinha de chá de óleo do coco deixa eu ver o que é mais que tem aqui na sobremesa sobremesa não aliás vai ser minha salada olha aqui ó alface é ali que tem mais ali cebola que é que tem mais ali pepino alface então menina só era esse o meu cardápio quero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo tchau com mais vídeo e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti